Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era... Então, vamos lá, pessoal. Para uma reunião, foram preparados 5 litros. 5 litros equivale a 5.000 ml. Lembrando que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Para quem não lembra. Aí, ele fala o seguinte. Após o consumo de 75%, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Então, o consumo... Se ele consumiu 75%, restou quanto? 25%. Pergunto. É mais fácil trabalhar com 25% ou com 75%? Com certeza com 25%. Então, você vai fazer aqui o cálculo direto. Para saber o que restou. 25% de 5.000. Qual é o bizurro? 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então, você vai pegar 5.000 e vai dividir por 4. Quanto é que dá 5.000 dividido por 4? Vai dar 1.250. Então, restou 1.250 ml. Só que esses 1.250 ml, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Ele fala na questão que o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Então, está aqui as duas garrafinhas, vamos supor. Pô, Marcão, muito feio o teu desenho. Eu sei. Mas não importa. O que importa é... Não importa o desenho. O que importa é a intenção. Então, eu vou pegar aqui 1.250. 1.250 e vou dividir por 2. Goiabada. 1.250 dividido por 2 vai dar 625. Então, cada garrafinha ficou com quanto? Com 625 ml. Então, olhando ali a resposta, qual seria o nosso gabarito? Letra B de bola.